A Vosso Foro Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais A Vosso Foro, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A Vosso Foro, honra e glória eternamente No templo santo onde refugia a Vossa glória A Vosso Foro, honra e glória eternamente Em Vosso trono de poder vitorioso A Vosso Foro, honra e glória eternamente Sede bendito, que sondais as profundezas A Vosso Foro, honra e glória eternamente E superior aos querubins, os azentais A Vosso Foro, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito, no celeste firmamento A Vosso Foro, honra e glória eternamente A Vosso Foro, honra e glória eternamente A Vosso Foro, honra e glória eternamente A Vosso Foro, honra e glória eternamente